No encontro, do qual participam líderes e investidores internacionais, Maria Fernanda Espinosa lembrou que a cooperação dos setores público e privado é fundamental para o sucesso da Agenda 2030. Para a chefe da Assembleia Geral, é preciso ainda fazer investimentos claros na força de trabalho e no trabalho decente. Para Espinosa, dar autonomia a mulheres e jovens é um elemento chave para o desenvolvimento econômico e para garantir a paz e a segurança. Ela citou ainda a importância de investimentos para avançar com a proteção ambiental e a ação climática e disse que o mundo tem uma obrigação moral de proteger os direitos de bilhões de pessoas ao redor do globo. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro. E aí E aí